Oi, eu tô aqui, vamos no outro vídeo, vamos no vídeo de hoje, nós estamos aqui para mais um gameplay no Magic the Gathering Online Meus amigos, eu sei que vocês estão confusos, é domingo, é T2, o que tá acontecendo? Seguinte, eu estou aí com uma proposta de talvez começar a trazer gameplays de T2 pra vocês aos domingos, certo? Nós não temos vídeos nos domingos, mas nós podemos incluir um vídeo extra na semana pra vocês Eu sei que tem alguns de vocês que gostam de T2, eu tô começando a curtir bastante o formato Então, eu vou tentar trazer alguns gameplays pra vocês no domingo, tá? Eu vou trazer um vídeo só e nesse vídeo nós jogaremos algumas partidas Eu acho que pra começar, dois matchs tá legal, certo? Duas melhores de três E aí depois a gente vai vendo o que vocês vão passando de feedback pra mim Hoje a gente vai usar o UR Control e eu gostaria já de antemão agradecer ao Jovem Wood por ter me emprestado a conta Vocês estão ligados que nós temos uma parceria bem legal com o Jovem Wood agora O link da página dele tá aqui na descrição do vídeo, vai lá O cara faz muito sorteio, o cara publica notícias, tem muita coisa legal Você pode simplesmente ir pra lá, ver como participar dos sorteios E eventualmente ganhar um playmatch aí, um shield, uma carta, uma box, não sei Vai lá, é bem fácil, é uma página que é bem legal de você seguir Pra você ficar por dentro das notícias desse joguinho sensacional, ok? Então facebook.com.br Jovem Wood é o link, tá tudo na descrição E vamos lá, vamos jogar um pouquinho de UR Control Ok, nós perdemos o dado sim, nós queremos manter essa mão Eu tô tentando gravar gameplay com esse deck há um tempo já, mano Na verdade é a terceira parte da seguida que as pessoas concedem no game 1 Eu acho que agora vai ser diferente, eu espero Uma coisa que eu preciso avisar aqui, eu sei que algumas pessoas vão reclamar de eu estar avisando isso Mas, no Pauper e no Modern, eu jogo com, sei lá, 30 decks diferentes cada formato E apesar de eu não jogar muito bem com nenhum deles, com exceção dos meus decks principais Eu entendo mais ou menos como o formato funciona, certo? Agora, eu entendo no metagame e tal Agora no Standard, eu estou aprendendo agora Então eu não entendo muito bem como o metagame funciona Essa é literalmente a primeira, quer dizer, a quarta vez, né? Porque, enfim Outras partidas, o pessoal concedeu o match todo Mas eu tô começando a jogar com esse deck agora Então se eu cometer algum erro, eu peço que vocês relevem e me ajudem nos comentários a melhorar Beleza, isso aqui flipou Ele bateu mais um Esse Swell Termin Sans vai ser muito bom Muito bom mesmo Eu posso deixar isso aí flipar Não é tanto problema assim pra mim, eu acho Não vou gastar um Heartless Knight nisso aí Porque no próximo turnê a gente vai causar 3 pontos de dano em todo mundo Eu imagino que esse seja o Monohead Agro do Pro Tour Posso estar enganado, mas eu acho que é Certo? Porque ele usa 4 Village Messenger Então O deck Ele é Agro, mas ele tem uns bichos grandões também, tá ligado? Então tudo bem Vamos lá Pelo menos a gente pode tentar fazer uma 2 for 1 Ou uma 3 for 1 Ou alguma coisa assim O ideal seria que o cara fizesse Vejamos O problema disso aqui é que a gente vai passar o nosso turno 3 virado E ele pode vir de Chandra no turno 4 O que é um problema O que é um problema Mas tudo bem O deck usa 2 Chandra só Ele pode vir de Razorete também Que é uma carta que tem indestrutível O que é um problema Então talvez seja melhor Eu simplesmente dar um Heartless Lightning Isso aí A gente não sabe qual vai ser o drop dele agora Talvez no final do turno dele eu dei o Heartless Lightning É difícil falar o nome dessa carta, né mano? Meu Deus Se ele perder o Land Drop A gente dá o Svelte Ring Sons Ok, agora nós definitivamente vamos dar o Svelte Ring Sons Porque eu quero matar as 3 criaturas dele Eu acho que a gente vai estar bem a frente se a gente fizer isso Eu posso até ciclar isso aqui Certo? Vamos dar um Draw Eu preciso continuar encontrando terrenos, né? Eu não sei quando eu vou ter a oportunidade de fazer isso de novo Magma Spree é bom Encontramos outro Heartless Lightning Vamos fazer um Svelte Ring Sons Lidar com as 3 criaturas dele Agora nós temos vários Removals Vários Counters Mas nós precisamos de terrenos Nosso deck não funciona sem terrenos E aí, cara? A gente tá com 12 Mas a gente conseguiu tirar 3 criaturas do campo com uma carta só Temos mais cartas que ele na mão Temos mais terrenos que ele O único recurso que a gente tá atrás aqui mesmo É o ponto de vida, na verdade É claro que ele pode fazer uma criatura agora Pode fazer uma land, fazer um Ash Crop Tá fazendo um Henry Garrickson 3-2-3 Quando ataca, cria duas 1-1 Viradas e atacando E se ele controlar isso e outra carta Ele põe um bichão grandão Tudo bem No problem Vai tomar um Heartless Lightning Um Heartless Lightning É muito difícil o nome desse negócio Eu vou falar errado mil vezes Até eu entender que é Heartless Lightning E não tem L na primeira palavra Eu costumo falar Heartless Lightning Tudo errado Bom, isso aí vai tomar o Heartless Lightning Pronto, agora sim Eu queria encontrar a land pra gente manter o negate aberto Porque ele pode vir de Chandra E aí nós temos um probleminha Bem sério E por algum motivo o cara tá demorando pra jogar Eu odeio gente que demora pra jogar Mano, porque o cara não tem mais nada pra fazer Manja Vamos lá A gente vai fazer isso agora Vamos passar o turno pra ele Se ele fizer a land e a Chandra Nós temos um probleminha Não, tá fazendo um Soul Scarmade Ok Isso não tem ímpeto O que é bom No final do turno eu vou dar um Magma Spray nisso aí Tá fazendo outro Village Messenger Eu acho que eu me preocupo mais com o Village Messenger Do que com o Soul Scarmade Então a gente vai dar um Magma Spray aqui Encontramos o Inner Hub Que é um bom draw Porque agora a gente tem o Heartless Lightning E o negate aberto E se ele não fizer nada A gente simplesmente usa o Glimmer of Genius Eu não me importo em tomar um de dano aqui Eu acho que a gente tá bem tranquilo A gente só precisa com esse Glimmer of Genius Encontrar terrenos E depois nos terrenos encontrar O que a gente mais precisa de tudo Que é O nosso queridíssimo Gearhook azul Isso aí entrar no campo Não tem problema A gente pode deixar isso aí entrar Até porque ele só vai bater no próximo turno Nem sei porque ele fez isso Na main phase dele na verdade Tudo bem Vamos tomar um de dano aqui Vamos a 11 Estamos chegando próximos Da metade dos nossos pontos de vida Vamos fazer o Glimmer of Genius Scry 2 Compra 2 E ganha 2 energias Essas energias podem ser importantes Para o Harness Lightning Ok, encontramos 2 terrenos Eu acho que a gente pode colocar Um deles no topo E o outro no fundo Porque eu também não quero só ficar comprando terrenos para sempre Vamos lá Encontramos o Essence Care Que é um bom draw Eu tenho medo de ele ter alguma coisa Que dê mais 3 Mais 3 Ou alguma coisa assim Para esse bicho Então Eu não sei Eu não vou fazer o Harness Lightning No nosso turno Mas Talvez fosse interessante É claro que nós podemos Se a gente bloquear Alguma criatura dele Com a Wandering Fulmarole Mas eu não vou fazer isso Eu vou matar um bicho dele só Que vai ser esse aqui Porque ele ganha mais 2 Mais 0 Ele vai bater 3 Vamos dar um Harness Lightning aqui Podemos causar apenas 2 de dano Vamos a 10 Lembrando que mesmo que eu anule qualquer coisa Que ele vai fazer isso aqui Continua trigando o Prowess Porque o Prowess é no Cast E não quando resolve Encontramos outra land E agora de fato Só falta o Gearhook azul É só isso que falta Eu poderia tentar Começar a apostar a corrida com ele Mas se a gente Tentar bater 4 com o Wandering Fulmarole E ele der um choque E a gente fica atrás Porque a gente perde a land Perde a criatura Enfim Isso aí a gente vai dar Um Essence Scatter Nós estamos na frente do jogo No momento eu acho Só que a gente continua tomando 1 de dano todo turno Eu não duvido nada Que o cara deu um choque na gente E sei lá Pra bater 1 a mais aqui Tá ligado Eu não faria isso no lugar dele Tá bem estranha essa lista do cara Na verdade Eu não sei se ela é meio budget Ou se o Monohead é assim mesmo Encontramos um Sweltering Suns Que eu não vou ciclar aqui Mas A gente poderia dar esse Sweltering Suns Na verdade né Pra matar esse bicho aqui E parar de tomar dano Não era isso que eu queria fazer na real Mas vamos lá mano Eu não sei quando eu vou ter Essa oportunidade de novo Então vamos lá Matar esse bicho dele aí Temos um counter aberto ainda É Não é pra isso que o Sweltering Suns existe né Mas Eu acho que é melhor do que a gente Dar o draw no momento Porque esse bichinho vai ficar Batendo 1 toda hora E também se eu me tapar Pro Gearhulk O cara pode acabar dando um burn em mim Porque eu não conheço o metagame Então eu tô jogando Bem mais cautelosamente Talvez a galera que conhece o metagame Teria tomado decisões diferentes Outro Earhub Vamos passar o turno para o nosso amigão E agora De fato Só preciso do Gearhulk Porque o cara não deve ter Como lidar com o Gearhulk Se ele tiver É com o Abrad Porque destrói o Gearhulk Por ser um artefato Mas eu tenho 1 trilhão e meio de counters Então a gente tá de boa E o cara tem a mesma quantia Quase a mesma quantia De terrenos que nós Sendo que ele tá jogando De Monohead Então eu acho que Não é bem isso que ele quer Tá dando um Incendiary Flow Nós vamos dar um Negate Não quero tomar mais Nenhum pingo de dano aqui Vamos ver o que ele vai fazer Uma mana vermelha Tá usando a última carta Da mão dele Bomet Courier Vamos dar novamente Um Counter Que aqui vai ser Um Void Shatter E passou o turno pra gente Vamos ver o que a gente compra Gearhulk azul Ótimo Então é isso mesmo Agora é só passar o turno pro cara Nós não temos o Backup Na verdade né Deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mas tudo bem É só o cara não comprar Uma brade Que tá tudo certo Com o Gearhulk eu vou revelar Eu vou dar um Flashback No Glimmer of Genius Provavelmente Se ele conjurar alguma coisa Eu posso deixar ele bater com isso né Ia ser bem engraçado Se ele fizesse isso Então beleza Ele vai bater 2 Vamos fazer Ele não bateu Interessantíssimo Então vamos fazer o nosso Gearhulk Vamos dar o Flashback No Magma Spray Que nós temos ainda 2 Counters na mão Vamos conjurar o Magma Spray Dar 1 de 2 de dano aqui Ah é sem pagar o custo de mana O que é ainda melhor Encontramos outro Gearhulk Eu acho que agora As coisas estão bem complicadas Pro nosso amigão aí Vamos passar o turno pra ele Temos outro Gearhulk agora Com o Flashback De Counters Burns Draws O que nós quisermos Estamos bem tranquilos aqui Vamos fazer outro Gearhulk Flashback no Glimmer of Genius Queremos outro Gearhulk Mas a outra Land Nós não queremos Encontramos outra Land E eu acho que agora As coisas estão bem tranquilas Temos dois Gearhooks no campo Um na mão Fico feliz pelo oponente Não ter concedido ainda Espero que ele não seja Mais um daqueles jogadores Que só porque está perdendo Concede a match inteira E não tenta mudar as coisas Eu nem vou fazer O último Gearhulk Porque nós estamos bem de boas aqui Beleza O cara considerou Game 1 Vamos para o Game 2 Contra esse Burn Muito louco aí Que eu não sei o que colocar Anula a mágica em color Não Dispel não Negate não Talvez coisa no gelo Pode ser legal Para parar os bichos dele Não Não Retorna a mágica Ou criatura para a mão Causa 2 de dano na criatura Isso parece bom Ok O side para dentro Eu acho que vão ser 3 Fink Ideais Esse aqui que paga 4 Retorna criatura para a mão E dá 2 de dano na outra A gente pode tentar tirar Um desse aqui Um Glimmer of Genius Eu não quero tirar muitas cartas Com o Ciclá Porque a gente precisa Encontrar as respostas Mas talvez Eu possa tirar 2 Void Shatter E deixar aqui um Dispel Ou deixar o Anticipate É, vamos deixar 2 Anticipate Eu posso estar sideando errado Mas eu acho que é isso Eu não gosto muito Desses hard counters Contra esses deckzinhos menores Com criaturazinhas menores E etc Ok, nossa mão está ok Teremos aí um Think in the Ice No turno 2 Seria legal se o cara Fizesse um Drop 1 Para a gente poder Dar um Magma Spray Perfeito Vamos dar no nosso turno Para que ele não consiga Congenar uma instantânea E escapar do Prowess Nem que seja um Choque Magma Spray aqui E agora eu só preciso Encontrar Lendes Até o final do jogo Eu preciso encontrar Mais, deixa eu ver Mais 5 Lendes Mais 4 Lendes É mais 3 na verdade Para a gente ter o Gearhook Mas está tudo bem Nós temos o Think in the Ice Depois o Heartless Lightning Então está de boa Se o cara não tiver um Drop 2 Vai ser complicado Para ele voltar atrás Interessantíssimo Vamos fazer aqui Um Think in the Ice Eu não sei se tem alguma mágica Que causa 4 de dano Na criatura Eu sei que nós temos Abrad que causa 3 Choque causa 2 Magma Spray causa 2 Inserir Airflow causa 3 Não sei, vamos ver Se... Beleza Não vai poder atacar Não vai poder bloquear Na verdade Tudo bem Ele vai dar um Exert Nós vamos a 17 Quer dizer Muito provavelmente Ele vai dar o Exert Se o cara não der o Exert Eu vou ficar bem surpreso Beleza Ele deu o Exert Não pude bloquear Nós vamos fazer aqui A gente pode fazer isso No turno dele Na verdade Depois Porque isso aqui Não vai atacar De qualquer forma Então Vamos jogar isso aqui Virados Passar o turno pra ele Eu acho que o nosso plano de jogo Aqui vai ser Tentar flipar Esse Think in the Ice Certo Ele vira um Kraken Horror 7,8 Que volta tudo pra mão Fez outro Uncrop Crasher Então o nosso Swelter Em Sons Vai brilhar Horrores aqui Vamos tomar mais 3 E o problema aqui É que o nosso Think in the Ice Vai ficar bem sujeito A tomar um choque Então o ideal Seria que o cara Fizesse outro Drop 1 Olha só Eu misturando linguagens E idiomas Ele nem deu o Exert É isso? Interessante Não, ele deu o Exert Eu acho Não sei Vamos dar o Swelter Em Sons Essence Não vai ajudar muito Vamos fazer Aqui 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 Swelter Em Sons Eu espero que o cara Não tenha um choque Se ele tiver Vai ser bem triste Eu poderia ter feito Além de antes Pra blefar o Dispel Mas eu acho Que o cara Daria o choque De qualquer forma Vamos fazer a Land Vamos passar o turno pra ele Vamos ver se o Think in the Ice Sobrevive Sobreviveu Muito bom Ok Ele tem aqui O Flameware O Rainware Battlements Tá bom Tá fazendo o Village Messenger Perfeito Se ele bater Eu bloqueio Na verdade Eu não vou bloquear Porque eu posso tomar Um Incendiary Flow Ou um Heartless Lightning Então eu não vou bloquear Porque um de dano A mais em mim Não faz tanta diferença Assim Mas perder O Think in the Ice Faz Então nós vamos tomar Um de dano Tentando jogar Da maneira mais segura Possível Justamente por eu não Conhecer o meta Tudo bem Encontramos o Inner Hub Ótimo draw Em breve Fliparemos o Think in the Ice Eu acho A menos que o cara Queira gastar Duas mágicas nele Se comprarmos mais um terreno O nosso Gearhook Começa a carregar o jogo Nas costas Isso vai flipar Mas tudo bem Porque agora eu tenho Como dar um dano ali Ideal seria ele fazer Uma criatura Pra gente dar Uma Sense Cater Vamos colocar um marcador Tá anulado Vai bater 2 Faremos aqui O Heartless Lightning Aqui Nossos Think in the Ice Vai a 1 De um marcador Ok Ele ganha Mais 3 Mais 3 E atropelar Eu não sabia Que essa carta existia Certo Então ele vai bater 5 Então agora Eu vou optar Por não pagar Nenhuma energia Porque não faria sentido Não é mesmo Eu não sabia Da existência dessa carta Certo Quer dizer Eu lembro que essa carta É até 2 Mas não sabia Que ela tava jogando Então seria uma jogada Que as pessoas Teriam feito diferente Teriam matado o bicho Na main phase Não no ataque Tudo bem Vivendo e aprendendo Vivendo e aprendendo Estamos indo a 8 de vida As coisas não estão Tão perigosas ainda Mas a gente A gente perdeu 5 de vida Por não conhecer o meta Agora isso aí Vai flipar Vai voltar a ser uma 1 barra 1 Ela volta viradinha Aí pro campo E eu preciso De uma instantânea Feitiço Pra conseguir começar A bater 7 Com esse coisa no gelo No caso Com o Awaken Horror Encontramos o Heartless Lightning Tá ótimo Eu vou dar Nele aqui Só pra Só pra gente ter Só pra eu saber O que isso aqui faz Vejamos Paga 5 Vira-se Controla Não, tá Não, não muda nada Ganha ímpeto Tudo bem Vai voltar Pra mão Vamos pagar 0 Vamos bater 7 Levar o cara A 13 Vamos passar O turno pra ele Tá fazendo O Henry Garrickson Ok Então agora Se ele Pagar 5 Virar Ele pode Exilar Essas duas Cartas E dar um Melde Numa 7 4 Com atropelar E ímpeto Que quando Ataca Cria 2 3 2 Viradas E atacando Tudo bem Gostaria de dar Um counter Nisso Eu preciso Encontrar A land Agora Pra gente Conseguir Lidar com Isso aqui Se eu Encontrar A land A gente Desce o Gearhook E dá Um flashback Nisso aqui Eu preciso Da land Agora Senão Nós estamos Em sérios Problemas Sérios Problemas Mesmo Vamos ver Se ele tem O abrade Ele pode Ter um abrade Agora Não Tem um Incendiary Flow Me causou 3 pontos De dano Encontramos A land Vamos fazer O Gearhook Fazer Isso já Obviamente Vamos fazer O Heartless Lightning Aqui 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 Vamos matar A criatura Dele Vamos bater 7 Ele vai A 6 E no próximo Turno Ele perde Certo A menos que ele Tenha como Como causar 5 pontos De dano Na gente Se isso Acontecer Nós estamos Ferrados Certo Mas com Criaturas Não vai ser Só se ele Tiver um Incendiary Flow E um Choque Ou alguma Coisa Assim Mas seria Exatamente A combinação De cartas Perfeitas Para ele Ter E eu Não acho Que ele Vai ter Bom Ele concedeu Um match Esse foi O nosso Primeiro Match De hoje Contra um Monohead Agro Certo Vamos lá Vamos procurar Outra match Para vocês Ok Nós perdemos O dado Nós vamos Manter Essa mão Aqui Porque apesar De cheia De terrenos Nós temos Aqui Um counter E um draw Que é o que O deck Faz de melhor Que é anular E comprar Carta Então vamos Ver qual é O cara Fez um Dead Wanderer Então pode Ser o Monoblack Zombies Entra virado Ok Eu já Vou ter Que abrir Um Monoblack Zombies Aqui No Empty Goldfish Para ver O que Que o deck Faz Né mano Que eu não Sei o que Ele faz Monoblack Zombies É atualmente O segundo Deck Mais jogado Do formato Vamos fazer Então Uma Spire Bluff Canal Encontramos Um Torrential Gear Hook O cara Fez a Segunda Land Vai bater Dois Eu queria Muito Ter Um Magma Spray Mas Eu não Tenho Ele Provavelmente Vai fazer Ele não Fez nada De drop Dois Interessante Passaram Turno Para ele Ele agora Tem Deixa eu Ver De drop Um Crypt Breaker Relentless Dead Beleza Pelo menos A gente Vai poder Anular Qualquer Bicho Que ele Fizer Aqui Até lá A gente Continua Tomando Dois Danos Por Turno Passou Turno Para Gente Interessante Vamos Fazer Um Eater Hub Temos Um Hardness Lightning Agora Para matar Alguma Coisa Que ele Faça Ele Tem Caritas De drop 4 Ele Tem Rasp Of Darkness Dark Salvation Fatal Push Liliana's Mastery Ok Tá Batendo Dois Ainda Estamos Indo A 14 Eu Não Sei Se Vale A Pena Matar Esse Negócio Aí Não Mano Eu Acho Que Vale Mas Eu Não Tenho Certeza Porque A gente Não Tem Outro Removal Não Vamos Ficar De Boa Vamos Fazer Outro Eater Hub A gente Vai A 12 É É Monoblack Zombies Eu Não Sei Qual A Estratégia Do Cara Contra O R Control Outro Dread Wanderer Beleza Eu Preciso Encontrar Um Swelter In Sons Seria Muito Bom Vamos Ver Se Descartes No Top Isso Exatamente Que Eu Quero Contra O Deck Do Cara Land Em Breve Teremos Eu Vou Descartar Uma Carta Então Vamos Fazer Um Hardness Lighting Agora Apaga 3 Retorne Ative Somente Se Você Puder Congelar No Feitiço E Só Se Você Tiver Uma Ou Menos Cartas Na Mão Vamos Causar Um Ponto De Dão Aqui Só Para Não Descartar Mesmo Eu Ainda Tenho Um Essence Querer E Um Hardness Lighting Na Mão Nós Vamos Tomar Dois Passou O Turno Para Mim Vamos Fazer Um Hardness Lighting Aqui Um De Dano Vamos Fazer Uma Ilha E Agora Nós Temos Gearhooks Online Vamos Deixar Os Cemitérios Aqui Estranha Essa Estratégia Do Cara De Baixar Os Drop 1 E Começar Me Causar Deixar Provavelmente Tem Removal Mas A gente Precisa Tentar Vamos Fazer Um Gleamer Of Genius Vamos Lá Dois Graff Of Darkness Ok O Cara Gastou Duas Caritas Para Lidar Com Gearhook De Qualquer Forma A gente Vai Conjurar Isso Aqui Para Ver Se Encontra Mais Gearhooks Xandra Topo Hardness Lightning No Topo Compramos Duas Fazemos uma montanha 3, 4, 5, 6 A gente até pode fazer a Xandra Mas aí nós estaremos com as pernas abertas E não é o que a gente quer Então a gente vai simplesmente fazer Nem que a gente faça um Gearhook sem alvo Para o final do turno do cara Ok, agora nós temos um alvo para o Gearhook 3, 6, 7 A gente pode Deixar isso aí entrar No final do turno dele a gente faz um Gearhook Temos 10 energias ainda Então esses Gearhooks estão gerando mana Quem a gente quiser aqui Eu acho que o game 1 é nosso Não quero cantar vantagens da hora Mas eu não sei se tem como o cara voltar disso aí Um só, tá bom Land Não há necessidade de fazer a Xandra ainda Se a gente fizer a Xandra a gente vai ficar meio aberto A removals Então vamos bater aqui Tamo de boa, tamo bem de boa Depois eu faço essa Xandra aí Destrói todas as criaturas Não, não destrói Anulamos Posso até ciclar esse sensor se eu quiser Isso aqui Tá Ciclamos Magma Spray Beleza Spire Bluff Canal Agora a gente vai poder fazer essa Xandra Porque daí a gente vai conseguir Usar o mais 1 A gente tem o Essence Carer aberto Já que nós não temos mais counters Mas pelo menos a gente já causa 11 pontos de dano agora E a situação fica bem feia pro cara Se ele fizer um bicho a gente deixa entrar e mata Ou a gente anula Se a gente não puder matar Liliana's Mastery Zumbis que ele controla é mais e mais 1 Quando entra coloca 2 zumbis 2, 2 Perfeito São zumbis 3, 3 no caso Sem problemas Nós temos letal de diversas formas diferentes aqui Hardness Lightning aqui Beleza, o cara concedeu Vamos para o Game 2 contra Monoblack Zombies Contra Monoblack Zombies eu não sei o que eu quero Sinceramente, eu acho que eu vou querer isso aqui Dispel não parece tão bom Think in the Eyes me parece ok Mas o cara parece ter muito removal Negate parece legal Magma Spray é bom Sensor é bom Na real Sensor não parece tão forte assim não Principalmente no Draw A gente pode tirar isso aqui Colocar o Negate Colocar Think in the Eyes Dragon Não, o Glory Bringer é forte também na real Porque a gente consegue causar os 4 de dano E matar o bicho dele na hora Posso estar sideando extremamente errado aqui Mas eu acho que é o melhor que a gente pode fazer Tem uma coisa que aqui é ruim? Não A gente pode colocar um Think in the Eyes e tirar um Desalal Na verdade Tirar um Void Shatter Vamos lá, vamos ver qual é Ok nós vamos manter Temos 3 Lens Podemos conjurar em breve o nosso Swelter in Suns Que é uma carta ótima Eu acho agora que o cara está no Mas tem que o cara estava no Play antes também né Talvez ele possa tentar seguir a estratégia mais agressiva agora Porque não funcionou Ficar esperando né mano Deu pra ver Eu não sei se ele simplesmente não tinha nada pra fazer Ou se ele veio com a mão cheia de Lens e Removals E acabou comprando mais Lens Mas definitivamente Não funcionou Passou o turno pra gente Vamos fazer um Spire Bluff Canal No final do turno dele eu acho que eu vou Ciclar esse Hieroglyph Illumination Porque a gente precisa comprar a segunda ilha logo Tá batendo 2 Não fez nada Vamos ciclar então Comprar uma cartinha Ver o que a gente acha Encontramos um Anticipate Que é um Bom Draw Encontramos também um Eater Hub Vamos fazer o Eater Hub Ganhar uma energia Passar o turno pra ele No final do turno dele a gente vai fazer um Anticipate O ideal aqui seria que ele fizesse um Drop 3 Né Pra gente poder Dar um Swelltron Incense bem dado O cara continua batendo só 2 aqui Pra mim tá ótimo Eu não gosto dessa estratégia de não vomitar a mão Tá ligado Tem que vomitar a mão mesmo velho Ainda mais com o Card Selection que a gente tem Um From Tomorrow Outro Swelltron Incense Meu Deus do céu Vamos pegar esse Swelltron Incense Qualquer ordem Magma Spray seria um Bom Draw Olha só Falando nele Não vamos fazer nada na verdade A gente não pode dar o Magma Spray agora Senão a gente fica aberto E perdemos o Void Shatter Caso ele baixe um Calitas ou alguma coisa assim Então vamos ficar de boa Vamos tomar mais 2 danos Cara vida é recurso Vida é recurso Quando você tá de control Você pode abrir mão De uns pontinhos de vida Pra garantir o futuro do jogo Então de boa Passou o turno Agora a gente pode fazer O Magma Spray E eu não tô com nem um pouco de pressa De usar esse Swelltron Incense Talvez eu até Cicle um deles no futuro Agora comprar tudo isso De Gearhook Eu já não acho legal É uma carta boa? É Mas a gente precisa ter 6 terrenos Pra ele Pelo menos a gente tem Void Shatter Pro próximo drop dele Se for uma criaturazinha Pequenininha A gente deixa entrar Se o cara não fizer nada Talvez eu Cicle um Swelltron Incense Vamos ver qual é Ele pode fazer uma balista Pra 2 Torment of Não Não vamos deixar isso entrar não Anulou Land Não Não encontramos a land Eu posso ciclar aqui Um Swelltron Incense Mas eu não vou fazer isso Eu acho que o jogo Tá pro lado do cara No momento Se ele fizer outro desse Temos problemas É Teremos problemas Então A gente vai repetir Esse processo X vezes Cada polícia perde 3 de vida A menos que ele descarte Uma carta Ou Ok Então a gente pode Aqui X é igual a 2 Então a gente pode perder 6 de vida Ou perder 3 e descartar uma carta Ok Vamos perder 3 E descartar uma carta Tudo sob controle Vamos ciclar o Swelltron Incense Encontramos uma Desalau Agora encontramos a land Estou um pouco mais tranquilo agora Mas eu preciso logo do sexto terreno 5 manas Liliana Desalau Conseguimos lidar com uma Liliana O que já é um começo Land Por favor Não Negate Ok Se não é land É counter Menos mal Menos mal Vamos passar o turno pro cara aqui Monoblox Zombies é um deck bastante forte A gente fez um podcast Esses dias Um videocast Comentando um pouco sobre ele Se você quiser dar uma olhada Na verdade a gente comentou sobre o metagame no geral E falamos dele também no vídeo Think in the eyes Nossa Esse Think in the eyes Ele já tá entrando morto já quase Tá ligado Pra vocês terem uma ideia Porque ele vai levar um Grasp of Darkness Com toda a certeza desse mundo A menos que o cara tenha tirado o Grasp of Darkness Se ele não fizer na passada agora Ele não tem Ok Eu acho que ele não tem Ótimo 7 lades O cara tem mais lades que a gente Se bem que ele usa a mesma quantia que a gente Ok Grasp of Darkness A gente pode até Anular isso aí Mas eu não faço questão Deixa ele gastar nisso aí Porque depois o nosso Gearhook fica vivo Pelo menos essa é a ideia Não vou ciclar o Swelter Wind Sons Porque a gente tá ficando sem removal Vamos lá cara Vamos comprar uma land agora Pra fazer o Gearhook Anulando alguma coisa dele Ou dando um Anticipate Na verdade eu daria no Hieroglyph Illumination Land Land Perfeito Beleza Vamos passar o turno pra ele Temos 6 lades agora pro nosso Gearhook Torrential Gearhook Uma carta que algumas pessoas Até tentaram fazer funcionar Nas versões de Gsk E Grixis Control do Modern Olha a mão Revela Escolhe uma criatura E ele descarta essa carta Vamos fazer o seguinte então Amigão Eu vou jogar o meu Gearhook Tá bom E eu vou anular essa sua mágica Porque eu não quero que você tire O meu outro Gearhook Se ele quiser matar o meu Gearhook Agora Não dá-lhe pau Tudo bem Temos outro ainda Temos uma Chandra ainda Então as coisas estão tranquilas Passar o turno pra ele Agora esse terceiro Gearhook Aqui a gente não pode abrir mão não Porque senão as coisas Começam a ficar complicadas Ele não vai desvirar nada Na verdade Nos terrenos virados Vou fazer esse Gearhook Vou dar o Flashback No Hieroglyphic Illumination Com o Jurado Comprar duas cartas Eu quero uma Chandra Me dá uma Chandra Ok Deu counters E uma Chandra Ótimo Mas eu não me sinto confortável aqui De usar essa Chandra A gente tem um jogo ganho Basicamente A gente tem vários counters na mão Não há necessidade De baixar essa Chandra Porque apesar de ela criar um Clock De dois turnos A gente abre as pernas Né Então É melhor a gente ficar de boa Aham Não Vamos anular isso aí Descentes Quero Negate Ótimo O cara tem duas cartas Na mão só Eu acho que nós estamos Prestes a ganhar Não vou baixar a Chandra ainda Não há necessidade O cara concedeu Ganhamos de dois a zero Também contra Monoblack Zombies O match parece bem favorável Pra gente na verdade Eu não sei se é um Monoblack Zombies Ou se é só impressão minha Mas eu acho que é Monoblack Zombies Certo? Bom meus amigos Essa aqui foi uma primeira Versão teste aqui Dos gameplays de Standard Eu espero que vocês tenham curtido Novamente Se eu fiz merda Em algum momento aí Vocês comentem aí embaixo Quais eram as jogadas corretas Pra que eu vá melhorando Porque eu não entendo nada Do formato Quer dizer Eu entendo alguma coisa Eu comecei a estudar sobre o formato agora Então eu agradeço O feedback de vocês aí Beleza? Novamente agradecimento Ao Jovem Ud Por terem emprestado a conta Meu Padrim Está aqui na descrição do vídeo Pra quem quiser ajudar Se você curte o T2 Essa é a sua chance Se você gosta de T2 Quer que a gente continue produzindo Não tem maneira melhor De você mostrar isso pra gente Do que ajudando Com sei lá Cinco reais lá no Padrim Porque a gente vai saber Que as contribuições Que vieram logo agora São pessoas que apoiam Os vídeos extras Sobre Standard Certo? A gente não está abrindo mão de nada Eu não estou deixando De fazer outros gameplays Pra trazer isso aqui Eu só estou adicionando Um vídeo extra na semana Beleza? Eu acho que é isso Muito obrigado por ter assistido Redes sociais na tela Caso você queira tirar uma dúvida Ou trocar uma ideia comigo Um abraço E falou Esse vídeo foi feito Em parceria com a página Jovem Ud Lá você fica por dentro Das notícias Spoilers E ainda tem a chance De participar de diversos sorteios De cards e acessórios De Magic the Gathering Links na descrição Descrição